Aqui estamos aos tropeços, em meio a uma pandemia, enquanto uma comissão internacional de especialistas de alto nível acabam de elaborar uma série de propostas a serem submetidas à Assembleia Geral da Unesco a respeito do patrimônio de povos indígenas, do patrimônio afetado por desastres socioambientais e memórias controversas. São questões extremamente complexas. As quais o IFA, na sua estrutura, deve estar preparado para responder. O Brasil não pode ter um discurso fraco, desinformado, óbvio, questionável nessas esforças. Deve continuar fazendo jus ao que foi construído, à imagem internacional que foi construída e à qualidade de serviços prestados à missão, realizados ao longo dessa história de mais de 80 anos. Muita gente se esquece de que o IFA é uma autarquia federal, não é absolutamente uma seção de uma instituição burocrática menor. Absolutamente. Inclusive, ele é uma instituição com um poder de Estado, com responsabilidade de Estado. Ele desempenhou o seu papel muito bem por muito tempo, até que começou a ser apequenado, progressivamente desprovido de recursos materiais financeiros, perdão, materiais e intelectuais, que colocaram em xeque o desempenho da sua missão institucional. Mas ele continua legítimo perante a sociedade. As pessoas, às vezes, esquecem de que, diante de catástrofes como incêndios, inundações, assaltos espetaculares a museus e acervos, inclusive particulares, as pessoas perguntam o que eu e o IFA não estão aqui. Então, é óbvio que é extremamente preocupante a convulsão da presidência do IFA. E nós devemos insistir que, diante desse quadro, não é difícil identificar qual é o perfil adequado do presidente dessa instituição. Estamos todos nesse barco e temos o direito de perguntar quem conduz esta nau no momento em que cruzamos o Cabo das Tornadas. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.